Fala aí meus primos, tranquilo? Vamos aqui iniciando mais um vídeo, vamos pegar a estrada aqui agora Primeiro vídeo aí com o Honda Civic Na estrada só o vídeo logo cedo, 6h25 da manhã Uma viagenzinha aí com o Honda Se você gosta... 5h25 Eita, é 6h, eu falei errado, 5h25 Se você gosta de vídeo na estrada, se você gosta de vídeo de carro, de Honda Deixa o like aí, nunca pedi no início do vídeo Deixa o like, não custa nada, se inscreva no canal Comenta aí qual vídeo você quer ver com o Honda E já começou a gelar Tazinho bom Então rapaz, vamos fazer um vídeo aqui na estrada Um dele aí do dia a dia, quando vocês pedem Se vocês gostarem de vídeo na estrada Vídeo só falando, vivendo, olhando as coisas Então, tá aqui Que tem muito vídeo assim com Onix, com Versa aí no canal Se você gosta desse tipo de vídeo, tem muita visualização aí Resolvi trazer com o Honda 2.0 155 cavalos, se não me engano Eitazinho pra gelar Deixa eu tirar aqui do rosto Dá uma velocidade mínima E pronto, é aí Um vídeo na estrada, se você gosta desses vídeos Nesse estilo Tomara que a visão esteja boa aí Tem espinha aí Na frente É, vamos mandar Não vai pedir passagem É que ela tava andando Só vai travar agora aqui Estamos passando agora por Messias Na príncipe É um piloto automático Eu ando muito nesse carro É o tempo todo Quando eu quero andar na velocidade média Boa Agora aqui é 106 Eu aperto aqui E aperto pra baixo Pronto Tá no piloto automático O carro tá fazendo 14.8 aqui na estrada Agora aí com a ligada A gente viu com a desligada Com o vídeo baixinho Tá frio 5.28 Aí o carro só anda E boa Tá um tempo bonito Dá pra gente pegar umas neblina bonita Vou postar foto aí no canal Na aba de comunidade Se você não viu Tem aí Eu posto direto Algumas fotos Aqui eu faço assim Pra fazer a curvazinha E a espinha anda Se eu me engano Essa daí Eu acho que ainda é um ponto útil Pegou não Oita como é bonitinho Quase Oi rapaz Olha Quase A gente veio também Um ônibus O cachorro sai da frente do ônibus Bateu num prisma Doideira Voou para choque Tudo Quase agora Mas não tá vindo Espera aí um pouquinho Vamos Ih É chuva Tá com o cara Que é chuva Ah Pingou um pouquinho Nos vidros Ou foi o cara Limpando o vidro Já aconteceu isso Tem a pinta Vou até ligar aqui O piloto automático Deixa eu ligar Tá aqui A 110 Pronto Velocidade De cruzeiro aí Vamos ver Quanto é que ele vai fazer Vamos lá Esperar que eu fale um pouquinho Porque Cinco e pouco ainda Cinco e meia E a gente tá aí pegando a estrada Tomara que o vidro Esteja boa a qualidade Deixa eu olhar Se o painel tá mais claro Se você quiser clarear Ou escurecer O painel do Honda Vai uma dica aí pra vocês Só girar aqui O negócio Que você mudou o odômetro Você gira Apaga Você gira Fica claro Só é você fazer isso aí Eu fui pesquisar Que eu não Não sei onde é que Apaga o espanhol De noite Ela é muito clara É bom né Pra quem gosta Aí eu só diminuo um pouquinho Que ele fica ideal Pra andar a noite Ainda não alinhei Rapazes Vocês podem ver Que fica meio tortinho Ou vocês não perceberam ainda Vamos chegar em Maceió Agora De ronda Vou fazer um vídeo aí Falando 5 pontos positivos 5 coisas negativas Se vale a pena Ainda vai ter muito Muito vídeo Ter o Honda Civic Em 2024 Vocês que gostam de Honda Aí já sabem né Vale muito a pena Rapido Mas veja aí Se você tem interesse Comprar Tem muitas coisas Que você precisa saber Do carro E pronto Se você gostar De um freezerzinho Meu filho O Honda é o carro Gela bem Tá no 18 Na velocidade mínima Já tá um climinho Até no calor Ele gela rápido É bom demais Ó o painel Fica azul Eu acho bonito Quando tá trocando Se tá acelerando Fica acelerando Ele troca a cor Eu nunca vi Uma cegonha de van Primeira vez Que eu vejo Uma cegonha de van Rapido Olha o cara da moto Colado na spin Que doidíssima Vamos entrar agora Fazer o retorno Pra Maceió O bicho com a ligada Tá fazendo 14 1.9 Os carros Econômicos A vez na estrada De verdade Tomara que a vista Esteja boa E a qualidade Aí pra vocês Porque aqui Tá bonito demais Ó o ciclista E agora o cabra Pega caminhão De manhãzinha Viu Olha o tempo Como tá bonito É o soninho Soninho não é Como é que é isso Que eu precisava A boca assim É o que é isso Sonho Não Mas tem um nome Pra isso É bocejando Não Bocejando Sei lá Acho que é Rapido Preguiça Ai Tamo aqui Viajando Minha mãe E meu pai Ó o tempo Quando tava bonito Ali na frente Queria que vocês Estivessem vendo aqui É massa Viajar Acaba De manhã Num horário diferente A gente passa aqui Acho que já fez Não fez vídeo aqui Com Ronda não Tipo pela tarde Mas De manhãzinha Foi a vista Mais bonita Que eu vi O tempo Cooperou hoje Vamos lá Espinho Vamos lá Toda espinha Que eu pego Anda Eu nunca vi Um espinha Que anda devagar Esse cara É maceteiro Acho que esses caras Tem espírito De rachador Aqui ó 115 Você nunca vai encontrar Comenta aí Se você já viu Uma espinha Assim na estrada Principalmente Essa gás nova Tem vídeo aí Ela com onyx Os caras Pisam em espinha Não véi Não sei que é isso não Os caras Andam bem demais Só acelerando assim Os caras Sempre andam Acima de 100 Deu um couro Num onyx Uma bicha dessa Rapaz Passou a 150 E ficava Pisada atrás Brotar aqui Deixa eu ver Essa é um pouquinho Da esquerda Ué Acho que essa bicha É econômica O povo bota gás Que é um carro Que vende A nova Tá bonita Aqui só A nova Espinha Hoje a nova Mudou Tá tão bonitinha Ainda não lançou Não Mas já tem Elas rodando Aqui Camuflada É igual a nova X10 Também Boa nova X10 Olha quantos Caem Ó Tá fazendo 15 Rapaz Acaba andando De boa Vê que a gente Tava a Cento e pouco 115 Nem vi Nossa Gostadão À esquerda Ok Até bom Os caras de manhã São mais conscientes Quando tá devagar Vem pra cá Ó O classiczinho Saiu de lá Vem pra cá Tá vendo Subi mais Porque esse bicho Tá pegando meu olho Acho que tá gelado Aí fica muito Quente não Tá bom Bom Se o clima Fosse assim Vários dias Principalmente Meio dia Tá quente Eu moro aqui Em Alagoas Nordestezinho Aí Tem gente Tem gente Que fala Que gosta Do sotaque E assiste Os vídeos Por causa Do sotaque Eu não vejo Muita diferença Não Só vejo Mais pro Rio de Janeiro Assim Os caras Mais sinistros O sotaque De lá Meu primo Meu pai Tem um vídeo aí Rolê com Honda Civic Do novo Com carioca Eu e meu primo Hugo É massa O vídeo Arendando rolê Tem aí no canal Vocês podem baixar Um pouquinho aí Vou pesquisar mesmo Lá onde Eu enrolei Com Honda Civic Do 2020 Top Ali eu nem sonhava Em ter o Da gente Nem pensava Sonhar Já vem uns Aninho aí Ó Os caras Pisa Sem Os caras Moendo E o É a Spin do Moe Os caras Pisa Sai Entra Aí Acaba Tente Sair Ficar Aqui Ó Ó A vista Pega Logo Sego 6 37 A pressão Vamos pra Cá Saberox Vamos pra Cá Ficar Ficar Assim Lá em cá Lá em cá A doblou A doblou É o mesmo motor Do Jeep Renegade Do Cronos Eu acho também Eu chuto que é o motor Do Cronos Que tem o Cronos 1.8 Também Desse novo Aí Acho que é o mesmo Motor Dessa bicha É É o mesmo motor Do Renegade 1.8 Firefly Lá Dessa bicha Aí Não sei se é o Firefly Não Firefly Acho que é da estrada Né É o motor Da doblou Aê Poterovski Verdinha Você já andou Na bicha dessa Deve ser a petalinha Né A gente já deve Passar a bichinha E é Ó o tempo Essa bicha Espirna Lime like também Dá mais espinho Tanto espinho Tá Nova Só vê carro assim Nesse nível Pirunha Carro alugado Beira de praia Ó o Mob Zedri Tá com o Mob É o Isaac Fabiano O Wei Mas ele gostou É Mas não bateu E presteu o cara Caralho Não Tá ajeitando É louco Ó o freio Não sei o que esse freio Tá É da frente O meu amigo Diz que acha Que é a pastilha Porque é nova Vou pesquisar Depois Toda vez Esqueço Ó Esse aqui Tá bem geladinho Ó o aeroporto De Maceió Vamos lá Uma terna bonita Desse caminhão Olha Passou Que carro aqui Meu Deus Que ficou pulando Eu vi um carro Que passou Nesse catabinho Ficou assim Depois de 3 minutos Andou E ficou Uma Duas Quicando A suspensão Já foi embora Acho que nem tinha mais Quando você vê o carro Pulando muito Rapido Seu carro Tá sem pala E fica Tem alguma coisa Na suspensão Ó Geralmente Ela pita mais Quando tá sujo Ele fica pitando Mas agora Nem tá frio Pra tá pitando Nem tá quente Eu acho Deve tá né Só tá friozinho Aqui dentro E olha os caras Os caras começam Segurar a esquerda Então é isso aqui Meus primos Se você gostou Do vídeo da estrada Se inscreva no canal Deixa o like E a gente se encontra No próximo vídeo Valeu Deus abençoe vocês Até a próxima É isso